E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, mais um momento aqui de estudo, estudando esse livro E a Vida Continua, porque ela continua mesmo. E que a gente não fique abobalhado, parado não, entendeu? Vamos começar a se movimentar, porque é uma continuidade, a vida não para nunca, nunca, nunca. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4, que tem um título chamado de Renovação. E começa assim. Evelina somente voltou a pensar na presença confortadora de Ernesto, o amigo desconhecido, quando o doutor Caio Serpa, o esposo, a deixou naquele espaçoso apartamento do hospital, na véspera da cirurgia, no qual se via agora ruminando estranhas reflexões. E aí a gente vê, não é, o Berenice, como é que a dor faz a gente pensar. E não precisa ser a própria, né? Porque a do outro, já que o outro é semelhante, daqui a pouco pode ser em mim aquilo. Então realmente eu fico pensando como é que a dor, ela faz o movimento, ela muda a rotina. É verdade. Da vida centrada só no materialismo, não é? Exatamente. E se a gente prestar atenção nas coisas que acontecem à nossa volta, como a gente evitaria tropeços, aflições, dores? Gente, como? Olha, é incrível, incrível como a vida nos coloca sempre numa situação confortável. Eu não sei se foi o pessoal de Minas, eu não sei. Mas é algum grupo mediúnico de algum estado, de alguma cidade, em que eles falaram o seguinte, que nós espíritas estamos desatentos. E se a gente olhar, é uma desatenção mesmo, não é? Porque às vezes precisa haver um choque, alguma coisa, para a gente sair da zona de conforto. Porque senão a gente continua naqueles rituais, naquela forma fácil. Então eu vou ao centro, eu vou ao trabalho espírita, quando nada me incomodar, ou quando eu não tiver nada mais interessante para fazer. E aí vem a dor, e aí na dor, com certeza, o que era mais interessante, vai passar a ter uma relevância menor, não é? É interessante, sim, ter um assunto que toda casa espírita passa, que é a falta de evangelizador. Isso. E a nossa também acontece isso. E eu fazendo o estudo do livro Paulo Estevam, aqui na Rádio, e esse livro, ele foca muito na Casa do Caminho, foi a primeira casa que teve. E uma coisa que eu fiquei chocada, que eu nunca tinha parado para prestar atenção, que lá todo mundo estava envolvido apenas nos trabalhos sociais, de cura e tudo mais. O Estevam, quando chega, que ele percebe isso, que estava faltando o estudo. E aí, mais na frente, o Saulo, quando se transforma em Paulo, também fala sobre o estudo. E é interessante que os evangelizadores, o primeiro evangelizador da Casa do Caminho é o Estevam. Estevam, já. O Paulo também vem a ser um evangelizador. E aí, na reunião de diretoria, eu falei, vem cá, qual é a missão dos espíritas? Qual é a missão da nossa casa? Divulgar a doutrina espírita através das práticas. Então, qual é o nosso produto principal aqui? A evangelização. Então, quantos diretores estão envolvidos diretamente na evangelização? Quantos de nós, da diretoria, está no frente a frente, no cara a cara, evangelizando? Ou seja, passando a tal verdade que liberta. Quem da diretoria está com turmas e mais turmas, porque está fazendo o principal da casa? Porque toda empresa, o produto principal dela, o presidente, o dono, tem até o ditado, né? Um negócio engorda com o olho do dono. É, o dono, exatamente. Porque o dono não sai de perto, ele está ali, ele em cima. Ele tem que ter o empenho mesmo. Isso, exatamente. É do interesse dele que as coisas aconteçam. Então, o que ficou estabelecido lá na nossa diretoria? Cada diretor vai ter que ter uma turma e vai ser a pior turma. Qual é a turma que dá mais problema, que ninguém quer? Porque a diretoria, ela tem que dar exemplo. Isso. A diretoria, ela tem que fazer tudo para dar o exemplo, para que todos acompanhem aquele exemplo. E você veja, né? E isso está no Paulo Estevam. Exato. Mostrando como deve ser a casa. Porque senão, o nível da diretoria fica apenas no nível burocrático, o nível assim de... É quem manda e não faz, não é? É. E se eu não fizer, gente, eu não sei como funciona. É isso aí. A verdade é essa, né? É isso aí. Se eu não tiver contato, eu não vou nem entender por que é que aquele evangelizador às vezes existe. É isso aí. E aí eu falo assim, ah, fulano não teve vontade firme, não é isso não. Porque, na verdade, ele, naquele momento, né, ele não tinha resistência para trabalhar com aquele grupo. Mas se eu observar bem, você é fulano, é bom ficar com um pequenininho mesmo, é porque ele não tem essa prática para adolecer. Ele vai ficar pequeno, ele tem uma doçura, ele consegue. Então, a gente, se estiver dentro do trabalho, você adequa até, não é beleza, sendo um canal mediúnico. É isso aí. Porque como é que o Espírito vai passar um recado através de alguém que não tem uma bagagem? É. É isso aí, né? E, então, aí ele continua. Era por demais jovem e estava quase que absolutamente convencida quanto à própria recuperação para demorar-se em quaisquer vaticínios menos felizes. Entretanto, ali, a sóis, aguardando a enfermeira, as alegações de Fantini lhe perpassavam o cérebro, escaldando-lhe a imaginação. É, porque o Fantini falou, né? Estamos com uma doença raríssima e, quem sabe, a gente encontre uma da vida. Ele falou alguma coisa que nós, até o Berenice, tivemos o programa gravado no último sábado. No último sábado foi dia 2 de novembro de 2019, do Leão Deni. À noite, uma palestra muito generosa com uma companheira que também faz parte de alguma programação da rádio, que é a Ana Rosa Herão. E ela é neuro, é médica, não é? E tudo. E era sobre finados. E ela dizia uma coisa. Como é importante para o paciente ele saber o tempo que ele tem para que ele não deixe pendências. E ela trabalhou muito nessas pendências. De repente, um perdão que eu preciso pedir, ou um perdão que eu preciso receber, não é? De repente, uma questão financeira que eu preciso deixar arrumada. Então, ela faz a importância para o espírito desse momento. E, na verdade, o Ernesto, ele facilitou a Evelina nisso. Porque enquanto o marido mentia, o Ernesto colocou uma pulguinha atrás da orelha. E a importância de a gente falar. A importância, porque a missão dos espíritas já inicia assim, ir e pregar. Isso está no Evangelho. Para a gente comentar sobre as coisas dos espíritos. Comentar sobre as orientações. Porque são sementes, nós somos semeadores. Então, falar sobre isso faz toda a diferença. E o André Luiz continua falando assim, sobre ela, a Evelina. Sim, meditava torturada. Arrostaria grande risco. Talvez não regressasse a convivência dos seus. Se morresse, para onde iria? Quando menina, acreditava de boa fé na existência dos lugares predeterminados de felicidade ao sofrimento. Sobre os quais a antiga teologia católica regulava a posição dos homens para lá da morte. Agora, porém, com a ciência explorando as vastidões cósmicas, era bastante inteligente para perceber o tato com o que o amadurecido confessou me falava das indispensáveis renovações que se impõem à esfera religiosa. É, porque a questão de céu e inferno, em que a gente está lá no livro dos espíritos, na parte quarta, sobre as penas eternas, essa questão toda, inclusive no próprio céu e inferno, quando tem o porvir e o nada, o inferno cristão, o inferno pagão, o céu, o purgatório, a gente vem explicando, quer dizer, a doutrina vem explicando que a ciência não consegue respaldar essas ideias. Até porque se fala num lugar determinado, circunscrito. E que lugar é esse? Já que os geógrafos, já que a própria astronomia vai procurando e ninguém encontra isso. Então, quando o confessor aqui fala que é necessário rever as conceituações, e o próprio um dos papas mais modernos já fala que céu e inferno só estão de consciência, é para o quê? Para que as criaturas não fiquem perdidas, porque se eu acredito em algo, e daqui a pouco alguém diz que aquele algo que eu acredito não existe, eu fico perdida, né, Berenice? Exatamente. Aprenderam com ele, generoso e culto amigo, a conservar inalterável a confiança em Deus, no divino apostolado de Jesus Cristo e no ministério inefável dos santos. Contudo, decidiram colocar à parte, no rumo da necessária revisão, todas as afirmativas da autoridade humana sobre as coisas e causas da providência divina. A ideia da morte assomou-lhe a cabeça com mais força, mas repeliu-a. Queria a saúde, a euforia orgânica. Então, ela faz essa avaliação da vida dela, e é muito interessante, porque é uma avaliação que todos nós devemos fazer. Veja que ela está fazendo essa avaliação e pensando, e se a morte chegasse agora? Exato. E nós já falamos aqui tantas vezes no livro sobre a proteção de Deus, no texto Treino para a Morte, onde o Manuel Flamengo de Miranda, e outros textos que a própria Joana de Anjos fala, da importância de pensarmos, e se a morte chegar hoje? Para que a gente saia dessa inércia, que a gente valorize a reencarnação, principalmente, porque esta reencarnação é o nosso momento mais rico que nós temos. Então, Berenice, esse negócio de pensar, vou morrer, isso não é uma coisa doentia, não é maluquice da cabeça, não? Pois é, tudo no bom senso, tudo na medida certa, não é pensar na morte no sentido mórbido, finito, depressivo, não, apenas como uma condição orgânica. Vai acontecer, sim, a morte pelo desgaste do fluido vital, a morte pelo nosso descuido com o nosso corpo, a morte pelo suicídio indireto, nós já temos, assim, um conhecimento, assim, muito farto, conhecimento esse que só tem um único objetivo, nos dá uma qualidade de vida. E, às vezes, a gente pega esse conhecimento todo e continua atrapalhando a nossa própria vida, né? Exatamente. E aí, ela, ele continua aqui, detém-se de súbito, né? Então, ela está pensando aí nesses problemas dela e tudo mais. Admitia-se em plena floração dos ideais femininos. Carecia tão fome de reequilíbrio físico. Recuperando-se, diligenciaria remover a outra. Ah, porque ela estava sofrendo um processo de traição, que é alguma coisa séria, né? Então, ela começa a pensar nisso, né? Transfiguraria a área afetiva e, de tal modo, se propunha a formoseá-la, que o esposo, de certo, lhe tornaria o carinho, sem que fosse constrangida a usar azedume ou discussão. Além disso, reconhecia-se útil, devia querer a vida, disputá-la a todo preço, sentir-se prestante, não apenas para os familiares, mas também para as criaturas menos felizes. Poderia, sem dúvida, diminuir a penúria onde a penúria existisse. E aqui a gente já está vendo um aspecto muito interessante da personalidade de Evelina. Ela olha a vida como algo assim, e ela está falando aqui, das alegrias da feminilidade, das alegrias da família, das alegrias de ter um parceiro, né? Que ela amava, o esposo, e até a possibilidade do perdão ou da volta, sem que houvesse briga, discussão. Então, a gente vê que é uma pessoa pacífica e com os desejos que são comuns à constituição feminina. Mas ela não quer só isso, ela quer ser útil a quem não tem acesso ao que ela tem. Isso é interessante, não é, Berenice? É verdade. Que é estender a vida além do egoísmo. É você ir um pouquinho além, não é? É. Pois é. E nós que estamos estudando aqui, você que está nos escutando, qual é, assim, como você se relaciona com o mundo, com as coisas à sua volta? Não é como a Deusa colocou aqui. O que você faz? Você ultrapassa esse muro do egoísmo da família só para os seus? Você tem uma visão mais larga sobre o que você poderia fazer em favor desses menos favorecidos? Porque a gente reclama tanto de governo, de prefeito, de não sei quem, dos ricos, dos que podem, das outras religiões. Então, já que a gente tem uma visão tão lógica para identificar essa inércia em tantas categorias, em tantas pessoas, em tantas situações, o que que efetivamente você faz para ajudar nessa transformação da humanidade, nesse progresso da humanidade, realmente fazendo alguma coisa que vá mexer no sentido de promover alguém espiritualmente. Isso, exatamente. Isso é muito sério. E aí, ele continua. Ela estava no hospital e a questão do hospital é muito séria, né? Até porque a gente vê que tem pacientes que, assim que fica o melhorzinho, levanta para ver quem está do lado. E aí vai, bate um papo, faz alguma coisa, porque tem muita solidão, né? Tem muita solidão. A gente, muitas vezes, vê que a criatura, ela é jogada no local para dar um descanso à família. A gente até sabe, né? Que o dia a dia com o paciente é alguma coisa desgastante e tudo. Mas a gente fica pensando no vazio que fica para o outro. E nessa hora, mesmo ela não podendo levantar, ela está acamada, mas ela pensa que poderiam estar outras pessoas em necessidade maiores que as delas. Então, a gente já está vendo aí uma atitude altamente altruísta, não é? Exatamente. E você? Você pensa assim também? Você pensa nas pessoas que estão passando mais dificuldade que você, que estão com mais dores, que estão precisando de mais, mais de tudo. Seja na área afetiva, na área material. Será que nós não estamos reclamando de barriga cheia? Exato, exatamente. Gastar a existência na condição de satélite de três pessoas. O marido, a mãe e o padrasto. Porque não reaver as próprias forças, renovar-se, viver. É interessante porque às vezes se leva uma reencarnação inteira só rodeando os seus. E os seus como se fala os mais próximos, né? Bem juntinho mesmo. O doutor Hermann falou que geralmente a pessoa leva cinquenta anos para dar início ao seu planejamento reencarnatório. Porque ela primeiro vai cuidar dela, dos estudos, do casamento, das conquistas. Aí tem filhos, aí vai cuidar dos filhos, depois vai ver os netos, depois vai ver a família. Aí lá, quase cinquenta anos depois, é que a pessoa se toca, entendeu? Aí já está cansado e aí já está tão viciado. Ficar longe dos afazeres, da promoção espiritual, que muitas vezes perde uma reencarnação. Desiste, né? Exatamente. Se distrai, né? E aí fala que sim, recusaria todo o pensamento acerca dos fenômenos da morte e concentrar-se-ia com todo o vigor de que se sentia capaz no propósito de retomar-se organicamente. Lera muitos psicólogos e conhecera com eles a importância dos impulsos mentais. Aspirava a cura, repetiria isso tantas vezes quantas fossem possíveis, com todos os seus potenciais de força emotiva, escolhendo as palavras carregadas de energia que lhe pudessem definir com mais segurança os estados de alma. Então, a gente está vendo aqui a leitura dela e nesse momento ela fazendo uso daquilo que ela leu, ela leu coisas de psicólogo, ela está fazendo um balanço da vida. E aí eu acho legal, Breno, isso é a utilização daquilo que a gente lê na hora que a gente precisa, né? Porque às vezes a gente lê por despachinho. Aí fica aquilo na cabeça, sabe que bonito, né? Eu até gosto e recomendo, mas será que eu consigo dar uma arremestida e na hora que está doendo eu lembrar daquilo que eu li? É isso mesmo. Formulada essa ideia, esbarrou o chofre com a imagem de Jesus crucificado, apender de parede próxima e arrancou-se para ela. Contemplou o rosto sublime que o artista modelara, com sentimento profundo e, cruzando as mãos sobre o peito, falou mais com voz do coração do que com os lábios. Senhor, compadece-te de mim. E é interessante como a dor, ela tem um grande objetivo que é aproximar a pessoa de Deus. Isso, exatamente, trabalhar a humildade, né? Nessa hora aí ela está, assim, passiva, no sentido, assim, existe um poder maior e eu necessito da compaixão. Por exemplo, se ela estivesse com a saúde perfeita, se estivesse tudo bem, nesse momento ela estaria pensando em como conquistar o marido e desgarrar a amante? Ou ela estaria conversando com o Senhor, falando, compadece-te de mim? Exatamente. Ela estaria mais próxima de quem? Ela estaria servindo a qual Senhor? A Deus ou a mamão? Então, percebe como a doença tem esse objetivo pedagógico para nos trazer para o caminho correto? Agora, nós temos também o bom senso, nós temos todo o conhecimento para não precisar da dor para fazer a coisa certa. Exatamente. É aquela criança que só faz a coisa certa depois que leva um puxão de orelha. Depois que reclama, depois que bota castigo, depois que perde alguma coisa, aí ela resolve ser bem comportada quando ela teria capacidade de ser excelente antes daquilo. Exatamente. E esse é o objetivo da encarnação, né? De que a gente possa, já nesse quase final de programa, pensar um pouco, né? Temos alguns pontos. A gente está conseguindo olhar a dor como um processo, como o Berê falou aqui para a gente, de nos tirar daquela zona de conforto, daquela rotina. A gente está conseguindo meditar um pouco mais da minha vida comum, daquilo que eu tenho, e até permitir que os outros possam compartilhar daquilo que eu possuo, porque estão mais necessitados. Será que a gente consegue identificar no que a gente lê, no que a gente estuda, recursos para se atrapalhar uma dor, para se superar uma dificuldade? E será que a gente já está treinando pedir compaixão através da prece, naquelas horas que parece que não tem luz nenhuma no fim do túnel? A gente, às vezes, nem vê o túnel, mas se sente dentro de uma dificuldade muito grande. Então, amigos, nós queremos que esse início de capítulo já nos deixa muitos pontos para uma reflexão, para um amadurecimento, para vivermos, no dia de hoje, uma forma diferente de entender a vida. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro.